Que delícia! Agora esse biscoitinho também tá colocado a boca, hein? E me deixaram até aqui um cafezinho quentinho pra comer com biscoitinho. Vou provar antes. Hoje na tarde. Já mostrou aqui? Já? Olha, já vou de cafezinho com biscoitinho. Bem-vinda, Gerda. Esse biscoitinho como chama? Limonete. Ele é bem sequírio. Que é da família do sequírio. Quem tem isso com sequírio? Que desmancha na boca. Desmancha na boca, suave, com limão. Bem no cafezinho. Sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Olha que beleza. E ele é gostoso. Derrete na boca, bem suave. Muito gostoso e muito fácil de fazer. A gente vai aprender agora, tá? Não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, não precisa de nada disso. Só um fuê. Se não tiver um fuê, tá tudo certo. Tá tudo certo também. Você faz no garfo, na colher, tranquilo. Vamos lá? Vamos começar colocando um ovinho. E 80 ml de óleo. Aí eu vou dar uma emulsificada nos dois. Como todo mundo, você queria ficar grudando na boca, né? Você queria se desmancha. Aqui eu vou tomar só cuidado para não fazer muito barulho, porque isso aqui é inox. Você viu que emulsionou aqui? Agora eu já vou entrar com o xilitol. Obrigada pelo café. E nós vamos dar uma dicasinha já, já. Você vai gostar, eu tenho certeza. Ó. Emulsionei bem o xilitol. Xilitol com ovo. 80 gramas de xilitol e um ovo. E o óleo, agora eu coloquei o suco de limão. 50 ml de óleo. E o suco de um limão. Agora, a grande sacada, a raspa do limão. Já tá aí, embaladinho? Eu guardo a raspa do limão embalada assim, no freezer. Que joia! Aí eu venho, faço um envelopinho. Você pode pôr a raspa do limão, a raspa da laranja. A raspa da tangerina. Que legal, aí quando você for... Aí você vai usar. Já tem raspadinho bonitinho. Já tem ele raspadinho bonitinho. Olha a dica boa. Aí eu vou só... A Jarda sempre traz umas dicas bem especiais pra gente. É muito legal isso. Sabe que... Até pra vender é muito bom. Outro dia alguém falou... Ai, eu gostava. Quando eu tinha fácil venda. Gente, a turma tá amando esses que são mais saudáveis. Então, vamos fazer e vamos vender mais saudável. Né? Não, e outra. O grande segredo, Zanhos. Não pode pegar a parte branca do limão nem a parte branca da laranja. É onde amarga. É só mesmo a casquinha. Aí eu vou pôr aqui... Ui! Um pouquinho do amido. Uhum. Vou mexer. Agora só... Olha, muito difícil, né? Muito. Ó. Vamos agregando. Eu hoje tô gulosa. Cadê o Paulinho? Eu tô que nem a Magali. Paulinho, hoje eu tô que nem a Magali. Paulinho, vem cá. Eu tô aqui amando aqui. Você ainda tá comendo? Não, e eu comi o biscoitinho. Tá uma delícia, não sei o que. O de limão. E voltei aqui, ó, no melão. Com o seu melão. Que, aliás, gente, esqueci de falar isso. A gente encontra nos principais sacolões, hortifrutos e feiras livres de todo o Brasil. Todos os produtos com a qualidade da família rei. E vem na redinha, vem com a faixa de que sou rei. Tudo bonitinho. Tem código de barras. Pra você saber de onde veio tudo isso e muito mais. O melão, a melancia, os pimentões, tudo é rei. Tudo mel. Tudo você encontra nos principais sacolões, hortifrutos e feiras livres de todo o Brasil. Obrigado, Cláudio. Beijos. Maravilhoso demais. Melão rei na sua vida. Produtos rei. Vai ser uma maravilha. Beijos. Beijos, Jardinha. Beijos. Beijo, Paulinho. Vai no da jarra da lá, hein? Ó, tá aqui. Agora eu vou descartar o fuê. E vou chegar no ponto. Ai, não vai dar ponto. Vai, vai dar ponto. Olha, gente, é muito fácil. Você faz rapidinho. Forno, olha, importante. Forno pré-aquecido. 180 graus. Tá? Agora eu venho. Eu gosto de pegar... Eu sou aquela que gosta de pegar com a mão, sabe? Sim. De pegar aqui, ó. E dar o ponto final. Hum? Tá praticamente pronto o biscoito. Ele fica uma massa quebradiça. Uhum. Que é uma massa bem típica, olha. Ele rende muito, porque na verdade você tem que fazer o biscoito bem pequenininho, né? Porque é mesmo aquele biscoitinho que você toma com um cafezinho. Eu sugiro... Eu uso a balança. Tá. Tá? Eu sugiro que a pessoa faça um biscoitinho com... Eu gosto sempre de medir, pesar aqui. Olha, eu uso a minha balança. Já chegou no ponto. Tá. Aí eu venho na minha... Deixa eu tirar essa. Eu pego aqui. A assadeira não precisa estar untada. É só papel manteiga com o lado amanteigado pra cima. Tá. Você põe aqui. Aqui eu tenho oito gramas. Eu gosto de fazer... Pra aquela ali, que tá ali, eu fiz com cinco gramas. Aqui, ó. Cinco gramas. Aí você pesa tudo bonitinho pra ficar igualzinho. E por quê? É só pôr na assadeira. Não precisa se preocupar. Ele já espalha. Ele espalha. Tá? Eu pus o fermento aqui também. Quer ver? Vou repetir os ingredientes. Você que já se empolgou aí... Um ovo. 80 gramas de xilitol. Um limão, que você vai usar a raspa e o suco. O suco. 150 gramas de fécula de batata. Dá uma xícara pra quem não tem a balança. É. 100 gramas de amido de milho, que dá quase uma xícara. Três quartos de xícara. Aí, oito gramas de fermento, que é meia colher de sopa. E pronto. Agora é o seguinte. Fez aqui, vamos para o forno. Tá. E uma dica. Quando eu sei que ele tá pronto... Eu tenho um aqui, ó, que eu deixei. Quando ele fica douradinho embaixo. Legal. É muito rápido. Você não pode deixar no forno e ir passear pro meio da casa, fazer alguma outra coisa, porque é 10, 15 minutos. No mais tá a dar, ele tá pronto. Maravilha. Vai depender, obviamente, do forno, né? Porque cada um, cada forno tem uma temperatura. Mas é só isso aqui, ó. Espera esfriar totalmente. Depois que esfriou, você vai pegar o seu papel manteiga e só vai passar o dedo por baixo. Eles vão soltando tudo. Gente, eu vou falar. Pode fazer. Vocês viram que eu provei antes da receita. Até pra falar pra você, assim, é uma delícia. Ele dissolve na boca. Ele é bem levinho, tá? E acompanha super bem com um café. E vai vender muito bem. Se você quiser aprender mais com a Jarda, você só tem essa linha maravilhosa e saudável, não é? Só. Eu só trabalho com zero glúten, zero açúcar, zero lactose. Tem muita receita boa. Entra lá no Jarda Saraiva. Jarda Saraiva. Tudo juntinho no Instagram. O contato de WhatsApp é o 119-9870-9718. 119-9870-9718. E o site dela que é o jardasaraiva.com.br. Uma receita dessa rende... Olha, fazendo esses de 5 gramas, rende em torno de 80 bolachinhas dessas. 80 biscoitinhos. Olha isso, que beleza, viu? Dá pra você vender brincando. E se quiser fazer menorzinho, ainda pode, vai ficar mais delicadinho ainda e mais fácil de ser o aperitivo do café. É. E é bom fazer... Vender pra cafeteria, vender pra restaurante, isso é muito legal. Por que que eu peço pra fazer sempre na mesma... Por que na mesmo peso? Porque quando entra, o assamento sai igual pra todos. Exato. Se você faz um maior e o outro menor, você vai ter problema no assamento. Arrasou. Não fica pronto. Jarda Saraiva, muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Viu, tudo de bom. Tá nóis. Aí a gente...